já tem até graviola aqui ó, graviola se instruindo aqui ó, direto do pé, eita, olha ó, as graviolinhas direto do pé, ó, maduro, olha ó, graviola caiu, tem outra aqui no pé, cheirosa, cheirosa de verdade, pézinho graviola, o cupim ali foi matado, a gente matou, nosso caseiro nem matou o pé de, matou o cupim do pé de graviola, e aqui é a nossa riqueza, graviolinha, aí, para quem gosta de graviola, a nossa propriedade aqui já tem, essa daqui vai ficar para os passarinhos, vou jogar ali ó, o pézinho do pé de graviola dá jeito aí, e aí